Filho! Pai! Olha só, filho! Eu estou com essas motocas, mas eu vou te falar Já tô de saco cheio de andar de moto, cara Não aguento mais, só fazer manobra de moto Toma, motos! Toma! Filha, explique todas as suas motos, ela fica triste Claro que não! Eu tô de saco cheio Dessas motos E eu não quero mais brincar de moto Nem eu já encheu o saco Fazer manobra de moto Agora a gente vai ter que fazer alguma coisa inovadora Diferente, nova Pica das galáxias Isso, papai! Correr no meio do mato! Me segue! Não, correr é chato, filho A gente, papai, vai poder andar de bicicleta 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 Quanto que tem aqui, papai? Eu acho que a gente deve escolher uma que mais agrade a gente A minha é verde Uou! Olha isso, minha bike A minha bike é a mais incrível do mundo E a gente vai poder usar essa rampa pra tentar pular, filho Mundo cheio de bicicleta Uhul! Olha só! Uou! Uou! Olha isso, filho! Eu vou pular com você Uou! Olha isso, papai! Yes! Cacinho do filho! O papai consegue simplesmente voar com essa bike Uou! Uou! Eu caí da bike, mas consegui manter o paraquedas Pessoal, já vai deixando o seu joinha No vídeo do Mauriciola Uou! Eu ia falar que você estava igual Uou! Mauriciola Papai, aonde nós devemos fazer manobra agora de bicicleta? Filho, aonde nós faremos vai ser uma incógnita super épica Porque vai ser lá no prédio da cidade Mas peraí, tô com uma dúvida aqui atrás da orelha Sobe no meu helicóptero e eu vou tirar da sua dúvida durante o caminho Fala! Ah, cadê a bicicleta? Ah, a gente vai encontrar alguma por lá, filho Lá tem uma loja super incrível de bicicletas E a gente pode... Você não sabe pilotar! Eu sei pilotar helicópteros, eu já aprendi, filho Faz muitos anos que eu jogo GTA V Aham, me fale mais dessa loja Essa loja de bicicletas vende as melhores bicicletas do ano E aí, a gente pode ir lá e pegar Aham, emprestado Exatamente, filho Mas peraí, o motor do helicóptero quebrou! Me deu! Ah, filho Filhão, eu tive que saltar, vou tentar mirar naquela piscina Eu também vou mirar naquela piscina Ah, eu vou conseguir papai, caí de cabeça na piscina Uou, yes! Eu consegui, mas eu bati na borda Ah, eu consegui papai Nós somos pai e filho aranha Exato Tá, a loja de bicicletas fica logo ali, filho Você quer investigar? Sim Eu quero investigar Tem que tomar muito cuidado Peraí Eu vou tomar cuidado antes, papai Cuidado, filho Vamos indo, vamos indo As bicicletas podem aparecer misteriosamente na nossa frente Olha, eu vou tomar cuidado, papai Olha pra mim Pelo amor, cuidado Criança Aqui não dá pra editar Vamos indo Editar? O que que você quer editar? Você não pode quebrar a vibe Porque não dá pra editar Porque eu não tenho como tirar essa As bicicletas estão presas na jaula Como que vamos passar por aqui? Caiu do lado errado Não, 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 não Peraí, calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Eu tenho um mod desse super salto Yes! Consegui! Peguei a minha nova bicicleta E agora, meus amigos da vizinhança Será que eu, o Spider-Man Vou conseguir subir até o prédio mais alto Do Grand Theft Auto V? Uou! Uou! Filho! Uou! Eu estou tentando subir Em cima do Maze Bank Com a minha bike Super épica, filho! Uou! Consegui! Uou! Uou! Vamos indo, vamos indo Vamos indo, vamos indo Deixa eu tentar Tô quase, tô quase, tô quase Eu vou conseguir Yeah! Caraca! Eu sou um excelente manobrista De bicicletas Agora falta só o meu filho Subir aqui comigo Será que você vai conseguir, filho? Ai, peraí! Meu filho É um péssimo bicicletista É um péssimo ciclista Ai, ai, ai! Enquanto ele não sobe Meus amiguinhos da vizinhança Vão deixando o seu joinha Inscrevam-se E respeite sempre Os seus pais E a sua família Não tá empinada, papai Oi, filho Essa bicicleta não empina Exato Por isso que você Peraí, deixa eu dar uma olhada Na besteirinha Que meu filho tá fazendo, pessoal Olha a falta de... Aí, assim, conseguiu Vai, agora é só você manter Vai, filho Você consegue, filho Vai, 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 vai Baseback! 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 Uhul! Uhul! Tô chegando, papai Você vai conseguir, filho Eu estou aqui, filho Tô chegando Uou! Bicicleta não é fácil Que moto? Uhul! Conseguiu! Yeah! Peraí! Opa! Peraí! Oxi! Quase Pra mim bugou, filho Cacida! Eu não consegui, papai Graças ao senhor Bom Deus Mas, filho Peraí Agora que nós subimos de bicicleta Aqui Nós temos que Espionar o escritório Do Duende Verde O que é isso que está acontecendo aqui? Papai Parece um sósia da gente Esse escritório é Muito bagunçado Papai, eu estava apertando o E Para entrar no carro Vem, vem, vem A gente tem que descobrir o plano maligno dele Deixa eu hackear esse laptop Calma aí Raqueia, papai Filho Parece que o Duende Verde Está distribuindo um dispositivo Para colocar nas bicicletas da cidade E ele está criando sósias Exatamente Ele vai transformar todos os ciclistas em Ciclistas Duende Não, não é Não pode, papai O que será dos bicicleteiros sem as bicicletas? Filho A gente vai ter que ir na central internacional das bikes da cidade E conseguir salvar o mundo desse Duende Verde Isso Vamos pular daqui E a gente vai cair na central da bike Vem cá Não, eu vou pegar a minha bike Ah, é verdade Esse Duende Bike Eu sou um grande ciclista Eu não posso andar sem a minha bicicleta Ai, meu Deus Com certeza, papai Meus amigos da vizinhança Vão deixando o seu joinha Antes que o mundo seja tomado pelo Duende Verde Tá, filho Parece que a central dos ciclistas fica lá no aeroporto Uhul Então vamos diretamente para lá, papai Eu já estou chegando Cara, fazer manobras de bike é muito mais fácil Do que de motocicleta, filho É, papai Olha isso Eu consigo simplesmente voar com muita facilidade Yes É, é melhor que avião Em vez de avião, compre uma bike Em vez de comprar um avião Compre uma bicicleta Só aqui na Ricardo Eletro Beleza, filho Cheguei Cheguei aqui perto da central dos bicicleteiros Agora a gente sai do Duende Verde E acabar com ele Ele se esconde Filha, você está vendo? É do Duende Verde Ele quer acabar com todas as bicicletas, papai Espera aí Vamos atrás dele sem fazer barulho Sem fazer barulho Toma! Filha, toma! Toma essa, toma! Toma! Yes Olha ali, o cara O cara está ali Vamos roubar o quadriciclo dele Olha, olha Esse cara é maluco, cara Segue ele um pouquinho, papai Que a gente vai pegar esse quadriciclo Cuidado, cuidado, cuidado Ele está com uma camisa de hambúrguer Olha lá Ah Ele deve gostar de hambúrguer, papai Porque hoje a gente vai postar corrida Acaba com ele, papai Vamos pegar o dele Eu quero dar um susto dele Vamos ver se ele corre Ele está correndo Toma Ih, papai Ele parou Ele ficou burrado Ele bateu na minha moto, papai Agora a gente vai ter que acabar com ele Calma aí, filho Calma aí Vamos embora Bora, 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 bora Pega, pega que eu te sigo Pega, pega que eu te sigo Eita, chimica velha Nós conseguimos um carro novo, papai Yeah Não acerta as pessoas Não acerta Yeah Parece que eu sou o rider Da patrulha canina Agora a gente vai postar corridas, papai Por cima dos tubarões Mas pra isso Vamos ter que apostar uma corrida até o pier 3, 2, 1 Vai Correndo Uhul Vamos correndo, papai Você está acertando o guarda-sóis Cuidado Uou, uou, uou Ih, papai Está falhado Eu não quis ir lá pra cima Porque esse quadriciclo é capaz de entrar na terra E eu caí no limbo Você é muito esperto, papai A gente vai ter que subir pela escada aqui, ó E vai ser a mesma coisa E perigoso que você ir pulindo Vai ser Deu certo, filho Deu certo? Yes Quando você sobe mais assim, ó Parece um helicóptero Parece alguém quicando, filho Agora, olha só Vamos vindo aqui pro nosso pier Porque lá na ponta do pier Tem um monte de tubarão É, e a gente vai tentar Pular dentro da boca dele Uhul Calma, calma, calma Ih, papai Vou ter que subir quicando de ré aqui Isso, papai Agora, gente Eu vou tentar pular com a minha moto Em cima da cabeça do tubarão Sério, filho? Vai, então Pode tentar Vai Toma essa Eu te trollei De uma trollagem épica Pronto Voltei aqui Agora é a sua vez De tentar Pular nele No tubarão? Isso Com o quadriciclo Tá bom Calma aí Mas não O tubarão tá bem lá, papai Cuidado Você foi totalmente errado Vem aqui pra gente pegar novas motos Ah, filho O papai perdeu tudo Eu vou jogar Não, não fica triste, papai Eu vou tentar acertar você Filho, eu acabei de te ver Uma mensagem da Copenhague Me oferecendo chocolate, filho Ah, papai Olha só E o que eu tenho a ver com isso? Sei lá Tá, e agora? Pro dia que a gente vai apostar a corrida Peraí Não, o que não pegou? Cuidado pra não derrubar Drogue Vamos pular lá no iate Dá um salto daqui Lá no iate Lá no iate? Yeah Ó, papai consegue, a gente sabe Vai lá, então Uhul Yeah Uou Uhul Yate Cheguei Ah, eu consegui, papai Eu passei do iate, filho Uma dança E eu consegui usar a teia E cair no iate, papai Ah, filho Você foi melhor que eu Eu tinha conseguido Mas aí a minha moto Quicou e caiu lá fora Olha só Agora vem aqui Que temos outra missão de moto A gente vai ter que ir desse Iate pro outro iate ali na frente Caraca, filho Tá por conta do caçamba, hein, filho Olha, a gente vai estar fazendo a corrida de moto Pelo mar de tubarões Ah, é verdade Então já vou começar Vai Uhul 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 Vai dar certo Uhul Uhul Eu também, papai Vem aqui em cima do iate comigo Em cima desses cabeçonhas Agora a missão suprema O iate em pérola negra, papai Pérola negra, filho Olha, tá vendo ele lá na frente? Vai, vai Vamos dirigir numa moto só Você pilota Não, não, não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco E eu? Então vai, filho A gente vai ter que ir lá no Pérola Negra Tem que tomar cuidado pra gente não achar o Jack Sparrow Yes, é, papai Ou o Barba Negra Yes Ou o Barba Branca Que foi preso E depois concorreu à presidência E venceu Uhul Conseguimos, papai Você é sensacional Sensacional o que, filho? Não Yeah Yeah Agora A nossa desafio máximo Qual será que é? Pegar aqui uma moto daqui E ir diretamente pro aeroporto Pegar o avião E depois a gente pode usar o avião Para saltar de moto na asa dele Isso Uhul Duvido, papai Vamos lá ver se você consegue Olha só O que você tem, papai? Vai Uhul Olha isso, filho Eu vou chegar pertinho d'água E vou subir, ó Ó, ó, ó Ah, papai Você tem... Ah Ah Popor Ah, você tá com um barco, filho Aí, agora spaw numa moto aqui Pera aí Aqui, ó É de moto, não de barco, não Ih, rapaz Fica de lado Eu quero Ah, filho Papai Ah A gente se ferrou Calma aí, deixa eu testar um bagulho Calma aí Outro barco Aí, filho Eu tô aqui na moto Ah Aí, ó Uhul Você me deixou É só espanhar uma moto no ar, filho Ah Dá um mega pulo Ah, não Ih, rá Conseguiu? Consegui, papai Yeah Yeah Uhul Vamos, vamos, vamos Vamos Uhul Papai, cheguei no aeroporto Agora eu vou buscar uma encomenda que chegou aqui, pode ser? Pode Ah, cadê você, papai? Tô aqui no meio do aeroporto esperando você pra nós podermos fazer manobras de motos por cima de tubarões e aviões e eu já não tô entendendo mais nada Ah, papai, aqui Você pegou um dirigível Yes I got everything Yes Olha aqui o tamanho desse Você vai ter que subir com uma moto aqui em cima Em cima do dirigível Sim, eu dou Ah Não, não, não Você tá explodindo tudo Uhul A culpa não foi minha It's not my coupes Oh, oh, oh Yeah Tá, filho, eu já tô voando, filho Espera aí Papai vai botar em cima do jet ski Do dirigível Vai, 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 vai Mota, monta que eu espero Calma Aqui Nossa, tem um avião pousando ali, filho Tem Eu vou tentar parar esse mundo do avião, é mais maneiro Eu vou tentar, vai lá, vai lá, papai Eu vou te fictar Uou, 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 uou Vai, papai Uma tentativa falha Filho, é muito difícil Pronto, papai Filho, o jet ski sumiu O avião sumiu É, o cheiro cai também Não, o cheiro tá ali Cadê? Caraca, o cheiro tá lá Vamos subir em cima dele Pra cair no subarão Yeah, que cheirinho bom Yeah, agora a gente Ah Consegui, papai Filho, esse não tá fedendo nem cheirando Não tá fazendo sentido algum Vamos voltar pros tubarões Ah Agora sim, papai Vamos, filhão Eu vou cair junto com você Yeah Nossa Filho, meu nitro tá acabando Não, cuidado O meu também, papai Uou 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 Calma Cai no mar Ah Eu tô te guindo, senhor Uou Ah Papai, o tubarão vai pegar a gente Tem um aqui na frente Não, a gente caiu de manobras de moto No mar de tubarões Por cima deles Uh-oh Isso não foi nada legal E esse daqui Uou Vai me engolir Ah Papai, 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 papai Filho, eu estava brigando Eu estava brigando no trânsito Hã Você tem um tubarão na No seu No seu quarto a gramas Sim, papai Eu preciso levar ele pra água Porque ele tá doente Dodói Me ajuda, papai Ah Calgadinho, filho Por que será que ele ficou dodói? Porque eu acho que ele tá fora d'água E o meu carro de grama é muito lento Ah E que porcaria Você consegue me dar carona nesse seu carro de grama? Papai, se o senhor se atacar aqui Filho, eu acho melhor eu ir te seguindo Com a minha Chevrolet Montana E se eu colocar em cima do Chevrolet Montana o meu carrinho? Bota aqui na caçamba, filho Deixa eu ver Eu vou ter que achar uma forma de pular com ele Ai Cuidado, já tive uma ideia Tive uma ideia Qual, 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 qual Eu sei um lugar perfeito pra você fazer esse salto épico Yes, eu vou te seguindo, papai O tubarão tem pouco tempo de vida A gente vai ter que socorrer o tubarão E se ele passar mal Vamos ter que vaciná-lo Sim, papai Vai, Alho Eu estou te procurando Tô aqui, filho Você é muito rápido, papai Agora eu tô chegando Você tá acabando com os animais da floresta Uh Filho, é porque aqui pra você tem um lugar perfeito pra você fazer esse salto, filho Olha, eu tô passando Uhul Uhul Ahu Olha o meu tubarão, papai Tá chegando Cuidado, filhão Aqui, ó Tá chegando Acho que já chegou É por aqui, ó Peraí Aqui, ó Eu vou descer ali embaixo Você tenta Pular Será que papai vai conseguir sair Descendo ali pra baixo Sem cair a caçamba, filho? Deixa eu ver, papai Você vai ter que ser muito bom Ah Uhul Consegui Beleza, filho Agora tu vai ter que tomar cuidado Calma aí Cuidado Vamos ver se isso vai dar certo Tenta cair na... Calma aí Quer que eu vou mais pra perto? Aham, aham Vem Calma aí que é muito ruim dar ré com isso aqui E... Aí, papai Tá bom aqui, filho Tá Peraí Vai, pula, 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 pula Ah Não deu certo, papai Ah, droga, filho Quase, quase Vamos ter que chamar o Hulk pra botar aí Talvez seja melhor com o seu recurso do F2 É, eu acho que é, papai Deixa eu botar bem aqui atrás Subiu, filho Aham Agora, peraí Vamos ver se eu vou conseguir ficar atacado Peraí, rapaz Peraí Filho, acelera O tubarão tá morrendo de sede Pronto, papai Foi Uhul Uhul Aí, papai Só não tira, cuidado daquela rampa Cuidado daquela rampa Uhul Papai, descaí Relaxa que eu vou carrilhar tudo de novo Papai Relaxa, filho Ai, carrilha Filho, eu tô me divertindo muito nessa aventura Vai lá, carrilha Isso, papai, deixa eu entrar na sua carrilha Entra, filho A gente vai ter que levar ele pro hospital agora, né? Sim, papai, no hospital Daqui ou no hospital da cidade? No hospital da cidade, filho Aqui, ó Uhul Pronto, tubarão, vamos para o hospital Você precisa ser curado Ah, mas eu acho que o hospital de humanos Não cuida de animais Teria que ser um hospital de animais, papai Eu acho que sim O nome é veterinário Soletrem comigo V-E-T-E-R-I N A R-I-O Veterinário Yes Aqui, filho Aqui é o veterinário Aqui Chegamos O veterinário é o açougue, papai Não, é aqui, filho Olha só Deixa eu pegar na vaga, tipo assim Aham Papai, agora tem que dar um jeito de pegar Tubarão Tubarão Não, 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 não Pera aí, calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui Beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Te amo Você tá se sentindo bem Ou mal? Ele vai falar? Eu tô me sentindo mais ou menos Às vezes eu me pundi nas costas Porque eu rompi o ligamento Onde me ajuda? Onde me tira daqui? Onde me leva pro hospital? Papai, peguei ele Ele quer ir pro hospital Então vai Venha, filho Vamos ver, vamos ver Abre a porta aí Vou passar com ele Bota ele no chão aqui Que o papai mesmo pode fazer uma operação nele Você é veterinário, papai? Sim Seu pai fez dois anos de curso Depois trancou a faculdade Porque não aguentou mais É? Isso Por que? Ih, ele cai Ele ficou pendurado Ele tá pendurado Consegue fazer uma operação assim? Pera aí Dá pra você dar um tiro nele Que ele cai Tá embaixo, não tá? Não Aí, ó Agora sim Pronto, filha Nossa, a cacaça dele é muito dura Tubarão, você tá bem? Você tá sentindo muita dor? Eu tô tranquilo Tô tranquilo Tô tranquilo Tá tranquilo? Toma! Uhul! Operação tubarão! Yes Pronto, papai Filho, agora eu acho que a gente só vai precisar Dar uma vacina nele e jogar ele no mar Sim, papai Deixa eu pegar a vacina aqui Peguei, papai Agora vacina ele Três doses Uma Duas Três Boa A primeira não pegou Melhor você... Pronto Toma! Ah! Eu vou virar um tubarão, filho Não, 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 não Papai, você virou um tubarão! Ai, cacilda Filho, você tinha que ter tomado cuidado Você aplicou a vacina de tubarão em mim Ah, papai Isso foi o quanto errado Agora a gente tem que levar ele pro mar Pra ver se você vira no normal Tá, vem, 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 vem Bota ele aqui Filho, você consegue entrar aqui... De boa? Eu não sei, hein? Deixa eu ver Eu acho que dá pra você entrar no Mowellower ali atrás, ó O que é o Mowellower? É o cortador de grama Ah! Ih, tá vazando óleo Tá vazando óleo o Mowellower Aí, papai Tudo bem no Mowellower Quero ver da ré Mowellower Agora a gente vai direto pro mar, né, papai? O mar é o lugar onde fica a praia e a água Sim, é um lugar abençoado por Deus Sim, papai A brisa de lá é muito suave E eu fico tranquilo quando eu vou pra praia Sim, eu também, filho Pena que não são as praias de Curitiba É, que não tem Ué, achei que tinha Não, no Paraná, papai Ah, é perto, perto, perto de Curitiba Por isso que sempre ficava pensando Curitiba, praia? É Papai, estamos chegando nas praias Papai, o Mowellower ficou pra trás Ai, meu Deus, mas eu consegui andando Ah Yes, vou levar o meu tutu pra passear Filho, o meu carro ficou uma bosta Mas agora é sua missão Trazer Uou Uhul, eu tenho um super pulo Nossa, teu carro ficou com uma cara de tubarão Meu carro ficou muito horrível Igual um tubarão Olha só, vamos direto pra Meu Deus, papai, te tropecei Eu vou chegar primeiro Quem chegar por último é a mulher do padre Ah, eu que não vou ser mulher de padre Olha aqui, papai, eu trouxe ele Tutu, tenha um bom destino Saia de mim, saia Ficou ali, papai Obrigado, pessoal Vocês são muito gentil Mas eu Eu tô emocionado de tanto Eu vou me sentir bonita Svarte E solta Ai, que me sensuoso Obrigado, obrigado Ai, de nada, Dudu Vocês são incríveis Ai, papai, essa história tá mexendo comigo Ai, eu tô ficando até emocionado Pessoal Eu amo o Tutu Ele é o meu melhor amigo É um papo Ele tem dentes afiados E é muito malvado Mas acima de tudo Ele é um animal Vidas animais que se importam Ele está muito bem Agora E o Tutu tá livre E eu Olha, filho Papai voltou ao normal Tchau, Tutu Tchau, Tutu Vamos comemorar isso, filho Tomando um sorvete É de sete mil Vou botar uma motinha Para forçar uma corridinha Com meu papai Ai, ai, que dia maravilhoso Para apostar uma corrida de moto Mas Pena que eu não tenho moto E nem ninguém Para competir comigo Ai, cara Que doideira Eu sou o Homem-Aranha Eu sou o Homem-Aranha E eu tô num lugar Que não tem prédios Então eu tô falido Como que eu vou Hã Filho Eu tô morrendo de fome Com dor nas costas, filho Papai Papai Eu também Tô com muita fome Mas antes Vamos ter que Apostar uma corrida Sério, filho Você está doido Para apostar uma corrida Também com o papai? Sim Para eu ir almoçar Yes Quem vencer a corrida Almoça Ah, então você vai perder Porque a minha fome Eu como o que tiver Pela minha frente Ai, caramba Então é melhor Deixar a minha mãe Atrás de você Tá, bebê-aranha Não Bem feito, bebê Que truncina da Ai, ai, bebê Olha só, seu safadinho Nós não temos moto Para apostar Corrida de moto E agora? Não, eu tiro uma do Nós vamos ter Não, nós vamos ter que Ir atrás de uma moto Para roubá-la Ah, entendi Pera aí Entendeu? Porque nós não temos Nós não temos Oxe O que é isso? Agora a universidade É meio burra Galera, sai batendo Nos carros Entra aí, filhão Vamos atrás De duas motos Para que nós possamos Fazer a nossa Super incrível Mega Blaster Corrida Cuidado Porque eu vou atrás Fica tranquilo, filho Mas filho Você sabe onde tem Alguma localização Que tem alguma moto Por aqui? Pai Deve ter alguma Nas concessionárias Ah, é verdade É verdade, meu filho Já sei Tem uma concessionária Bem ali Onde ficam Os motoqueiros Não é bem Uma concessionária É meio que Um lugar Um pouco Matei É um lugar Um pouco Perigoso Mas eu acho Que nós podemos Ir lá Dane-se, né filho? Eles tem cara De durão Só, papai Eles tem cara De durão Mas são os maricas Né, filho? Ai, eu não sei Papai Eu acho que são Vamos lá ver Vai, bota a PT Para cima Vai, papai Bota o que? A PT Ah, entendi Ainda bem Tá, eu não tenho PT Não Eu só tô com Meu lança-teias aqui Chegamos, filho Ai, eu também Vamos na cautela Olha, achamos Vai, filho Eu vou pegar essa Eu vou pegar essa E eu? Calma, calma Vou tentar achar outra Outra aí, ó Cuidado Os caras Vão achar Que o senhor é do mal Essas motos Não são de rali Só tem moto de Oxi O cara tá voando ali Papai Eu vou pegar Essa moto Merda mesmo Eu vou ter a chama De rali É, vai ter que pegar Uma merda mesmo, filho Porque eu não dei Mais moto de rali Só tinha essa Ai, o senhor Teve sorte, hein Yes Eu sou um homem Sortudo, filho Beleza, filho Já tô na picape Cadê você? Tô aqui na picape Também Legal Agora vamos começar A nossa corrida, filho A nossa corrida Vai ser incrível Marca lá no pier Nós vamos correr até lá Caraca, papai Tá animado Pera aí É, ué Pronto, tá marcado, papai Então vamos 3, 2, 1 Acelera, Jesus Ai, caramba Vambora Não tem problema, filho Isso não é desculpa É, porque você Quem mandou você Atirar nos caras Eles te ferraram Ai, ai Droga, droga Eu já estou na metade do caminho Filho, vem mais pra perto Senão não vai ter graça, filho Seu lesado É que eu peguei outra moto, papai Ai, desculpa não, hein, filho Você é ruim de roda Olha, ele tá ali, ele tá ali Foi só eu falar que ele já tá chegando Ai, caramba Uou Olha ele Oxe, ele tá me atirando Dados Filho, calma Uou Uou, 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 uou Ah 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 Partiu também, minha reina Eu caí da moto Vou ter que procurar ela agora Perdeu ela, papai Perdeu Perdi, perdi Tá aqui, tá aqui, tá aqui Achei, achei Volta pra estrada Uou 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 Passei, senhor Você não pode me passar Uou Olha como ele é veloz Ele está indo muito rápido Na nossa aventura Caiu Eu vou ganhar muita vantagem Yes Nossa Eu acho que eu tenho muita capacidade De vencer essa corrida Comenta aí Quem vocês acham que vai vencer Yes Oxe Bebê-aranha Ah Nossa O Bebê-aranha estava na frente Como? Ah Papai Porque eu sou mágico Ai, caraca Droga Ele aprendeu as magias Do meu touro estranho Nossa senhora Não pode ser Olha Olha como ele é rápido Ele parece o Oxe Tá muito ruim, bebê Que merda Esse bebê é muito bosta Yes Eu vou vencer Essa corrida Não é possível Vai, vai Homem-aranha Vai, Homem-aranha Uhul Oh Estou logo atrás do senhor Ah Se ferrou, papai Droga Ai, caramba Agora eu tenho que acelerar Acelera, Jesus Não vou te matar Ah 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 Bem feito Seu Papai Idiota Ah Ah Ai, papai Ah Ah Você acabou com a nossa corrida Ah Não, papai Vamos ter que pegar mais motos Para chegar na teopia Ah 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 Ai, droga Filho, eu me machuquei Oxe, tem motos aqui Você tem um momento para você? Oxe Vambora, filho O resto da corrida vai ser incrível Oxe Ei Ah 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 Eu fiz Acelera, filho Não, não, não Não gostei Não gostou do que? Hã Isso Eu fiz O que eu fiz? Ah Filho, eu acho que já está bom a nossa corrida Eu venci Bora, filhão Vou te levar de volta para casa O Duende Verde não vai mais te levar para esses lugares amaldiçoados Cuidado do fogo, papai Calma, filho Ah Ah Jesus nos salvou Obrigado, Deus Meu Deus Rapaz Vamos embora Ah Ah Papai, eu caí Cuidado, filho Espera Me espera, rapaz Vem aqui, ó Pronto Pronto, pronto, pronto Papai, a gente está lendo Um pacote de batata Pringles Uhu 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 Yeah Que desafio sensacional Filho, nós conseguimos terminar aquilo que o Duende fez para prender a gente Agora nós temos que nos vingar daquele salafráriozinho Com certeza, papai Eu não gosto de vilãs e a gente vai acabar com ele E sabe o que ele me disse? Ele disse que é o melhor motociclista da cidade Então a gente vai ter que provar o contrário A gente vai ter que pegar uma moto cada um E fazer manobras super radicais com as nossas super motocas Bora, papai Quem ele é ele pra falar que ele é o melhor? Eu sou o melhor Ah, filho Às vezes o papai erra na moto também Mas olha só, o papai consegue fazer umas manobras aqui Pega a visão Caraca, papai Você é sensacional Eu vou pegar uma moto também Pega, filho Vamos começar as nossas manobras E vamos esfregar na cara do doente Que a gente é melhor que ele Play, play, play Papai voou com a moto Bebe a aranha também, papai Vamos subir no prédio Vamos ver o que ele encontrou Ele tem que subir no prédio Eu varei o prédio Ai, cai Varou o prédio? Eu consigo soltar em qualquer lugar, olha Eu sou pica, ó Nossa Eu sou mais pica que você, quer ver? Sério? Aham, vou subir aí onde você tá A nossa tá embaixo Lógico Olha lá Uhul, bebê areia em cima do prédio Eu não tô te vendo, filho, você conseguiu subir aí? Aham, eu escalei o banco e vim até aqui, papai Então eu tô indo, calma, aqui Uhul, uhul Olha só, agora nós vamos ter que ir escalando por escalando Vamos tentar subir no outro prédio Uou, uou, uou Agora vamos num prédio mais alto, filho Esse aqui Esse aqui Uou, uou, uou Vai chegar ali também Cara, é muito bom poder usar essa moto Cadê você? Papai, eu tô chegando Tá chegando devagar, filho? Aham Oxi Nossa, filho Você tá conseguindo Uhul Você passou por ele Eu passei Eu tô do outro lado Deixa eu ver se eu chego no senhor Uhul Aí, papai Boa Agora a gente vai ter que fazer o seguinte Vamos ter que pegar o impulso aqui Tá vendo aquela piscina que tem lá no outro lado? Sim A gente vai ter que pegar aqui Exato Tenta cair dentro dela Bora? Vai, bora Três, dois, um Uou 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 Nossa Eu vou conseguir Uou Uou Yeah Eu não consegui, papai Não, filho Não Eita, não É porque a manobra é muito difícil Só quem tem anos de experiência Tipo papai Anos luz, papai E aí? E agora? O próximo desafio Filho O papai perdoou a moto dele Perdeu Ai E o que eu tenho a ver Tchau, filho Ai Ai Volta aqui Perdeu Filhão Yeah Família é tudo Lembre-se sempre Família é tudo, galera Já vai deixando o seu joinha Se você tá curtindo essa brincadeira Super aleatória aqui Uhul Ai, ai Eu só não quero esbarrar Com o duende verde pela cidade Porque senão vai ter que ter Toda uma batalha Uma fuga Uma perseguição Nossa Filho Filho, você pegou a moto quebrada Filho Por isso que ele se machucou Esse imbecil Tá, deixa eu entrar aqui dentro Pra ver se eu consigo fazer Alguma manobra aqui Hum Não tem nada aqui pra fazer De manobra Ó, um banco Um banco Um banco Um banco Uou Eu consegui subir em cima desse Estacionamento super aterrorizante Que lugar estranho Tá, mas eu acho que tá super tranquilo Eu ficar aqui, né Aqui Uou Uhul Nossa, que moleza Uhul 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 Uou Olha que eu salto lá de cima Olha o que eu consigo fazer, Dudu Vê se você consegue O quê? Seu bubo Cadê? Aqui, ó Eu consigo ir ali pra rua, ó Cadê? Uhul Uhul Ih, eu também consigo Ai, minha moto não colabora pra isso Vou ter que pegar outra Calma, rapaz Consegue Consegue? Eu quero ver Aham, vou dar a volta aqui Agora vai Ah, bruxa Ah, droga, droga Vamos agora, coisa de mim Meu Deus, vou te pegar E eu vou pular aqui Vamos ver se você consegue fazer isso O que eu vou fazer Aham, o que ele vai fazer? Aham Meu Deus Aham Bull, eu tinha uma rampa do lado dele Imbecil Yeah Deixa eu ver Deixa eu dar aqui marcha a ré Caraca, o Dudu O Dudu tá indeciso Aham, cadê ele? Tá em cima, é? Eu tô Vou dar um salto agora pra aquele negócio ali, ó Cadê você? Aqui, ó Aham Quase Nossa, eu sou muito bom nisso Uou Olha o que eu fiz Uou 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 Doente chegando Se eu conseguir subir naquela tocha Eu vou virar o deus Da moto Calma Eu vou subir primeiro Não vai nada Aqui Eu vou subir Calma Calma É difícil Ah É difícil controlar esse nitro, galera Calma aqui Aham Aham Doente vai Aham Aham Quase Não vai conseguir Aham Eu vou subir agora Eu não consegui Desculpa, Tia A gente não vai conseguir fazer isso Eu vou Por favor Me ajuda Eu estou sendo ajudado Por algo maior Obrigado Aham Meu Deus Aham Dudu Eu consegui Pela benção Eu também tô conseguindo Não, ele tá conseguindo pelo mal Consegui O mal nunca venci Yes, eu caí em pé e ele caiu ferrado Olha isso, pessoal O carro do Homem-Aranha tá quebrado E ele tá tendo que tentar consertar Mas pelo visto não vai dar certo Olha ali na frente Parece que o filho dele tá chegando pra falar com ele Mas pera, o que que tá parado logo ali? Conserta, conserta Papai Papai, você já arrumou essa lata, velho? Ah, filhão, não O papai tá cansado de ter Esse força velho Para de menosprezar O que o papai trabalhou pra... Pra, filho Olha, essa lata velha está muito ruim mesmo É isso que eu tô vendo, papai Eu não consigo muito mais Eu já fui fazer xixi Eu já fui brincar com as borboletas Ai, calma aí Toma, lata velha Ai, droga Papai Você tem que mudar de vida O carro não dá certo É verdade, filho O papai vai ter que comprar uma moto Eu estava afim de comprar uma XRE Alguma coisa assim Mas eu não tenho dinheiro E eu fiquei sabendo que... Acabei de receber uma notificação Corrida de... Na trilha de moto do Monte Chile Valendo um zentorno É isso que eu ia te falar, papai Eu vi uns caras ali atrás Falando sobre essa corrida Mas a gente não tem moto Ai, mas a gente pode pegar Moto emprestado Para tentar apostar essa corrida Vencer Ganhar esse zentorno Que é um super carro bonitão E depois a gente devolve a moto Para os donos Papai, papai É verdade Eu sei o lugar onde tem um monte de moto aqui E os rapazes de lá são bem amigáveis Sério? Yes, legal Papai O que você acha de você parar tudo E começar a praticar caça comigo? Olha aqui Tem um lince ali, ó Para com isso, filho Caçar é super errado E eu odeio caçar E eu também odeio qualquer coisa relacionada à caça Então pode entrar no meu veículo Tire isso da mão E vamos indo, filhinho Yeah Galera, já vai deixando o seu joinha Porque essa brincadeira vai ser super divertida O Homem-Aranha e o seu filho Vão fazer uma super trilha de moto E eles vão se divertir pra caramba Assim como eu e você que estamos assistindo esse vídeo Então bora ver Aonde... Ai, caramba, capotou Essa boca ali, papai Vamos ver O bebê-aranha, ele tá meio... Ele tá meio ledo, galera Vamos ali ver De quem que eles vão pegar essas motos Filho, tira isso da mão e entra no meu carro Oh, olha, filho As motos ali, papai Não, isso não é moto Ali, tem uma aqui, ó Já sei, filho Papai, vai... Calma aí Opa Uou O tio acabou caindo da moto, filho Pega, pega, pega Aí sai do carro Vamos, vamos, vamos Já peguei uma Eu tô preso nessa chimbica velha, filho Calma Pegou uma moto, filho Legal, legal Agora o papai vai ter que pegar outra Calma Olha o meu maracão Cuidado, cuidado, filho Aqui Caramba Será que eu vou conseguir... Não tem ninguém por aqui Tem ninguém, tem ninguém Tem dois caras ali, olha Aonde? É mesmo, papai Cuidado, cuidado Tem que ser muito rápido Não faz barulho Deixa eu ver o que eles tão falando Tá ligado na corrida de moto Que vai ter linda um monte de cheiro O tio, eu sei Eu vou participar Tá valendo os entornos Tá, tá valendo os entornos Vai ser da hora Vai ser maneiro Eu vou descer com a minha moto Que tá funcionando ali no canto E o tio tá vindo aqui Com uma moto também Que é pra neve Ah, visão, visão, cara Caramba, filho Tá, eu vou tentar pegar essa moto pra mim Calma aí O papai vai ter que tentar ligar ela aqui Liga, 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 liga Aqui Aqui Pai, eu acho que ela ligou Valeu, irmão Valeu Vem junto, sai do meu pé Tchau, rapaziada Vambora, filho Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Mete o pé, mete o pé Uou, pessoal Parece que eles pegaram as motos dos rapazes emprestado Uhul Yes Filho, que motos rápidas Eu achei muito boa Eu também A minha tem um precursor de terra E ela anda na terra A minha é muito legal também Só que nós temos que tomar muito cuidado Pra não batermos Porque moto é muito perigoso Sim, papai Uma polícia Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado A gente não tem um documento dessas motos Ótimo Legal, legal, legal Passamos pela polícia Yes Agora nós temos que ir pro Monte Chiliad Partiu Monte Chiliad, filho Enquanto isso, vamos apostar uma corrida até lá em cima Vamos, papai Eu vou vencer Ah Não vai vencer, sou eu Porque eu sei um caminho de cor Ah, você é adulto, papai Isso não vale Ai, ai, aqui Vamos subir por aqui Uou Caramba, meu filho está na minha cola nessa corrida Eu já estou bem atrás de você Aqui, aqui que começa Ah Cuidado, filho Olha, o Biker É aqui que vai começar a corrida Está vendo os radares ali? Estou, papai Aham Então vamos lá É só eu botar o GoPro pra gravar E deixa eu marcar Vamos marcar lá em cima no Monte Chiliad Ótimo Vou ligar aqui Em 3, 2, 1 Vai Yeah Olha esse túnel, que legal Galera, essa corrida vai ser super legal Ainda mais se o Homem-Aranha conseguir vencer e ganhar o seu carro Uou, filho Uhul Será que nós vamos conseguir marcar o tempo recorde e vencer essa corrida? A gente tem que ganhar os em turno, papai É a nossa vida que está valendo Sim Ai, o Homem sem o carro é só um garoto Que coisa difícil, mas eu consegui fazer Boa, filho O que importa é onde nós vencermos Vai, 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 vai Mas se o Homem-Aranha é meu Não, filho Você vai dar pro papai, não? Claro que não Ai, filho da mãe Eu vou ter que te passar então, filho Sai da minha frente Nada É que é competição de pai e filho, rapaz Ai, volta aqui, filho Eu vou vencer Nunca, eu que vou levar os em turno pra casa Ah, vai levar, papai Na garupa, no passageiro Porque quem vai estar dirigindo Só eu Ah, se você vencer Eu vou te deixar um mês de castigo Não, papai Que roubo Cuidado, filho Você caiu Você caiu, filho Ah, voltei, voltei, voltei Maldito Ai, caramba Vai, vai, vai Homem-Aranha Sobe, sobe Galera Quem será que vai levar esse carro pra casa? Ai, que doenteira Olha Eu estou a 500 milhas de chegada Eu estou me divertindo pra caramba Caraca, filho Eu também, papai Eu vou pelo caminho alternativo Ai Yes Nossa, tem que tomar muito cuidado Pra não cair de cima dessa moto Ai Ai, eu caí Cuidado, filho Você é ruim de roda Eu estou com uma moto de Harley Davidson Que é pra andar na estrada E estou vencendo Yes Olha só, papai Eu estou chegando Eu estou chegando, rapaz Eu vou chegar De uma coisa Ai Bate na poupeta Galera O bebê-aranha não sabe dirigir Porque ele é um bebezinho Ai, vamos, vamos, vamos Eu estou chegando Eu estou chegando Uhul Yeah Acelera, aranha Uou Que aventura épica Aqui Vamos lá Estou chegando em cima Uhul Cheguei Ah, papai Eu cheguei logo nas suas costas Eu venci, filho Yes Ah, papai Parabéns Agora você tem que achar o Zentorno Ele deve estar por aqui em algum lugar A gente vai ter que procurar o Zentorno Normalmente ele fica aqui dentro, ó Dentro desse bondinho Será que ele vai estar ali, filho? Eu não sei Vai lá pegar o seu prêmio campeão Ah, eu vou lá então Vou bem devagarinho Porque ele deve estar lá dentro Uhul Yeah Yeah Papai, cadê o teu carro? Uou Olha que máquina Cadê? Uou Papai Eu já enfrento Papai Nossa Galera Comenta aí embaixo nos comentários Uma nota de 0 a 10 Para esse carro novo do Homem-Aranha Bom Eu achei ele muito bonito Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Vai deixando o seu joinha Até a próxima Tchau, meus amigos